A grande manifestação dos sem terras, mais do que justa, pela reforma agrária, contra uma situação injusta, onde esse mesmo congresso, muitas vezes, vota ou não vota a favor da justiça social, para que haja uma redistribuição da renda das terras, das mãos daqueles que não têm terra. Depois, eles dão cobertura àquela grande mídia, né? Aquela mídia rica que, no fim, só dá destaque à violência nas grandes cidades, sem explicar que o fundo dessa violência nas grandes cidades é produto da falta de uma reforma agrária. E se todo esse povo tivesse terra que eles merecem, que eles têm direito num país, assim, de milhões e milhões de terras incultiváveis, né? Incultivadas, cultiváveis, mas incultivadas. Esse prato está molhando um saco da dia. Essa violência, essa migração nas grandes cidades nem existiria. A TV comunitária está dando toda a cobertura a esse quinto congresso do MST? Nós damos o máximo que nós podemos a esse grande acontecimento que é nacional e internacional também. Quer dizer, é um exemplo. Existem delegações de todo mundo que vieram e se solidarizaram. Quer dizer, é um movimento que luta por uma reforma agrária que é justa, é constitucional, mas que até hoje eles não foram, não receberam o que eles necessitam, o que eles merecem, né? E para o bem não só deles, mas para o bem de todo o povo brasileiro, né? Então, as riquezas desse país têm que ser a favor do povo. Como a questão da agroenergia. A agroenergia não pode estar na mão dos grandes latifúndios e dos grandes grupos multinacionais, internacionais. Tem que estar nas mãos desses pequenos agricultores. Eles podem trazer um grande benefício à nação se eles forem estimulados, se o governo lhes desse usinas, mitruzinas para explorar o álcool, outras fontes de energia renováveis. Eles são os únicos que poderiam produzir biocombustível com alimentos. São os únicos. Não para produzir para exportação, para enriquecer a indústria dos automóveis. Agora, para isso, nós precisamos que o Estado intervenha e ajude. Que haja, que o presidente Lula leve adiante o projeto de construção de uma companhia estatal, uma companhia mista de agroenergia, né? E que permita controlar, comercializar e distribuir a produção que esses pequenos agricultores podem fazer. O povo da Zona da Má, atrás de Biscão do Rio Branco, aqui, em Brasília. O povo da Zona da Má, atrás de Biscão do Rio Branco, aqui, em Brasília. O povo da Zona da Má, atrás de Biscão do Rio Branco, aqui, em Brasília. O povo da Zona da Má, atrás de Biscão do Rio Branco, aqui, em Brasília. Porque nesse quinto congresso agora, nós vamos discutir as linhas políticas do movimento para os próximos cinco anos. E também, nós vamos pautar de novo, a reforma agrária com a sociedade. Música O que você está achando dessa festa toda, esse congresso do MST? Sim, estou muito alegre, me gusta muito a luta como fazem aqui no Brasil, de igual maneira em Equador nós, os campesinos, luchamos com a terra e outros serviços que precisamos como campesinos e as comunidades indígenas. Este movimento serve de inspiração para as comunidades campesinas do Equador? Bom, nós luchamos, nós avançamos em alguns processos e atualmente estamos em uma boa perspectiva que o governo, o novo governo Rafael Correa, tem a possibilidade de conversar, há uma abertura para nós como organização. O senhor também do Equador? Sim, Equador. E esse movimento campesino aqui no Brasil, o que o senhor tem a falar para a gente? Bom, dentro das coordenadoras organizações estamos levando a cabo com certas informações para seguir em frente na conquista da terra. Lá no Equador, o problema campesino, o problema agrário é grande? Muito, muito, muito. A reforma agrária acontece ou ainda não? Claro que sim. Está acontecendo a reforma agrária? Más que tudo com a siembra de eucaliptos e algumas vegetações mais. O movimento lá de reforma agrária dos campesinos, como se chama? Aqui MST, lá? Aqui FENOCIM. 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 Interessante. Qual é o nome do senhor? O nome? O nome? Feliciano Ortiz. Bom, para nós, esta organização MST é muito importante. Nos levamos muita experiência, muitos conhecimentos deles, a luta deles é muito forte. E nos vamos com essa ideia de lutar também. A pesar de que isto é um intercâmbio de experiências que venimos a levar, tanto como eles e nós. Porque o problema é que todos os países latinoamericanos são os que subimos de essas consequências de antineoliberalismo que existem nos países. O nome é Rosalba. Sou da Penocim. E pensamos que todos estamos luchando por mesma causa, por mesmos direitos que pertenecen aos agricultores, aos campesinos, aos indígenas. Então, vamos continuar. A luta não termina. A luta continua para assim buscar esta crise a nosso povo pobre e surgido em nosso país. Obrigado. Su nome? Meu nome é Efraim Ramos, dirigente nacional da FENOCIM, prensa e propaganda. O objetivo de estar aqui, nós, como delegacia da Confederação Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas e Negras, FENOCIM, queremos também solidarizarnos com nossos companheiros da MST por o esforço, o sacrifício, a organização que têm os companheiros, tanto homens e mulheres que estão luchando por a mesma causa. De igual maneira, nós também viremos com esses mesmos ideais, as mesmas situações que passam aqui em Brasília também passamos em Equador. Mas com a unidade, com a organização e o companheirismo, estamos levando adelante para ter uns dias melhores para nosso país e nossas bases. Olá, em Equador, muitas mortes no campo, mortes no campo. Sim, sim, havia... Como aqui no Brasil, no caso de Felisburgo, masacres em Felisburgo. Também, também em Equador, muitos dirigentes e dirigentes foram sacrificados, foram mortos por reclamar seus direitos, por estar na luta, respaldando as nossas bases, as nossas crianças, como dizem aqui em Brasília, nós dizemos já nossos filhos, nossos jovens, nossos anciãos, um país plurietnico, pluricultural, com diversidade de costumes, tradições, mas todos somos um país solidário aqui em Equador.